O futebol de campo, Itapajipe estará jogando com Nova Granada, primeira partida, e com Onda Verde, a categoria principal. Todos estão convidados para participarem deste jogo, entrada franca, na Vila Olímpica, no próximo domingo, a partir das duas horas da tarde. Vamos lá torcer por Itapajipe na grande final desta importante competição. O pessoal que vai pegar os kits pode ficar à vontade aí nas cadeiras. Para que vocês venham aqui assinar os papéis, a lista, ok? Obrigado. 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 Está demorando demais. Olha aqui. Obrigado. 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 Chama meu marido. Joãozinho, amorzinho. Chama você aqui. Você vai ver comigo no campo. Eu quero ver. Hear me? Eu� Lars. Opa! Aku. Tevei 득, opa! Circuna. Na mesa do time. Polteca. Entendida no chão. Profila. A CIDURA PRA CINHA 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 A CIDURA PRA EMPitä A CIDURA PRA CINHA A CIDURA PRA CINHA A CIDURA PRA CINHA Obrigado.